Música Alô, alô, comunidade da Barra da Lagoa! Alô, meu amigo Saragaço, pessoal lá do Rancho. A nossa equipe foi lá conferir a estrutura da Praia da Barra para os moradores, para o turista. É a Karina Coupe que está lá com o Jackson Botelho e traz agora a informação ao vivo. Ah, espertinha você, Karina Coupe. Já escolheu bem onde se abrigar desse sol, desse calor? Está ao lado de uma das canoas de pesca artesanal de Tainha? Porque ali ela conhece os rapazes, já fez diversas reportagens e eles receberam a nossa equipe. Vamos falar dessa praia linda, maravilhosa da Barra da Lagoa. Karina Coupe, uma ótima tarde. A informação ao vivo, na sombra, é contigo. Oi, Zanotto. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Claro, né? A gente veio aí começar esse nosso passeio aqui pela Barra da Lagoa, já na sombrinha, né? Porque está um dia lindo aqui na praia, muito movimentado. Mas também a gente começa falando de uma das coisas mais tradicionais que a gente tem aqui na Praia da Barra da Lagoa, que é a pesca. E por isso a gente veio até o Rancho Saragasco, que é o rancho de pesca que faz parte da história dessa praia. Aqui comigo, Laurentino Neves, que acho que ninguém conhece ele por Laurentino. Chinho comigo, patrão da pesca. Chinho, a gente tem aí a pesca da tainha acontecendo durante dois meses e meio, três meses do ano, mas hoje o rancho já se tornou um local aberto o ano todo para levar, continuar levando para as pessoas essa tradição da pesca e essa cultura. Boa tarde pra você, Chinho. Boa tarde, com certeza. Nosso rancho aqui do Saragasco, na realidade, é um conselho comunitário na praia, né? aberto ao público, com exposições de fotografia. E agora mesmo acabamos de dar uma tarrafada de peixe e o Bob aproveitando o Bob e aí, o cachorro do Saragasco, para comer um peixinho. Fresquinho, só come a cabeça, mas ele come também. Então já iniciamos aqui no dia pegando um peixinho, olha aí só. Mas é assim, o nosso rancho, ele tem a nossa canoa de arredarrastro, também possuímos a nossa escola de remo. Inclusive agora na segunda turma é só mulheres, a maioria é só mulheres. A gente quer que isso aconteça com todas as escolas da ilha, né? Para que ensinem as pessoas a remarem, para que ensinem as pessoas a conhecer um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa história. E participar do nosso verão que está aí, né? Com um calorão desse tamanho, a gente tem que aproveitar a nossa remadinha de verão. Pois é, o curso encerrou recentemente, né? Foi uma das atividades aqui do rancho. Com que propósito? Vocês quiseram trazer esse curso justamente para a gente habilitar mais pessoas para que essa pesca não venha a se perder, né? Porque a gente tem aí muita gente que herdou do pai, herdou do avô essa tradição, né? Lógico. Na realidade, essa modalidade de canoa de arrasto de um pau só, a maioria das praias aqui usam o método a remo. E, na realidade, está faltando remador, né? Porque o pessoal, na realidade, não ensina a remar. Hoje, a gente está tentando, como tem no inglês também o Rancho Sousa, ensinando o pessoal nessa prática de remo, ensinando a remar de voga, que é o remo de voga, na realidade. Então, a gente iniciou esse curso para que as pessoas, até o próprio pescador, aprenda a pescar. E, juntamente com a Secretaria de Pesca ali, a Superintendência de Pesca Municipal, na pessoa do Adriano, nos dando uma força também. A gente também aqui tem aula de primeiro socorro, ministrado pelo Corpo de Bombeiro. Temos a parceria com o Projeto Tamar, que é uma parceria muito boa que a gente tem aqui também. Então, isso é bacana, agrega valores. E o curso de remo, justamente para isso, para trazer pescador na formação da nossa cultura. Beleza. E assim, levando, continuando, levando essa tradição da pesca, né? Para as novas gerações, para outras gerações, para as mulheres, envolvendo a mulherada também cada vez mais na pesca. Tinho, obrigada pela atenção. Tinho que abrigou a gente aqui desse sol, nos deu uma aguinha e tinha acabado de pescar. A gente fala que dá peixe só... A gente vem aqui para a Barra da Lagoa falar de peixe só na época da tainha, ó. Dá peixe o ano todo aqui na praia. E o Bob, ó, o Bob é um dos grandes pescadores aqui, está sempre no rancho, é o mascote aqui da turma do Saragaço. Zanotto, eu vou continuar por aqui. Tem muita coisa legal que a gente falar aqui da Barra da Lagoa, sobre a infraestrutura da praia, sobre os visitantes, praia lotada, dia de sol, linda de se ver. E a gente, daqui a pouquinho, volta ao vivo aqui no Balanço Geral, direto aqui da Barra da Lagoa. Volto contigo. Combinado, então. Muito obrigado, Karina Coupe. Daqui a pouco ela volta com o De Férias com o DG, mostrando a estrutura que a Barra da Lagoa oferece. E o polêmico relatório de Balanço.